Você pode botar limite no seu chefe só dizendo sim. Se eu soubesse disso antes, ai, tanto estresse que tinha me empolgado. São dois passos que você vai aprender agora e depois você me diz aí se funciona ou não. Porque se não funcionar eu posso pensar em mais ideias, mas são dois passos muito simples. O primeiro é, você nunca precisa responder nada na hora. Sabe quando seu chefe vai e te passa uma demanda, tipo, olha, tudo bem? Eu quero que você venda esse produto até terça-feira. Aí você fala, beleza, terça-feira. Vai embora e fica pensando como vai fazer. Aí depois ele vira e fala, menina, vem cá, terça não, é pra amanhã. Aí você fica, meu Deus, eu não sei o que fazer e fica contada. Não pode. O que você vai fazer? Atenção. Vai falar assim, chefe, isso é um pouco diferente do que eu tinha entendido. Eu preciso me organizar. Deixa eu te responder já já. Eu preciso pensar um pouquinho sobre o que você me pediu e eu já te volto com uma resposta. E isso dá tempo de você pensar, porque na hora ele vai te pedir, você vai fazer a vontade de fazer assim. Só que aí você não vai ter estratégia pra argumentar, aí tu vai fazer, ah, claro, te entrego amanhã. E aí, ó, sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga. Você volta pro seu lugar e aí você pensa, tá, beleza, o que ele me pediu? Consigo fazer isso? Não consigo? E se eu não conseguir, tá na hora de negociar. E você vai negociar dizendo o quê? Sim. É a segunda dica. E a dica dois é, você sempre vai dizer sim e falar qual é a condição que você precisa pra realizar aquela tarefa. Por exemplo, claro, chefe, claro que eu consigo vender esse produto aqui até amanhã. Mas aí você pode deixar esse outro aqui para terça-feira, porque aí eu inverto aqui nas minhas prioridades e consigo dar total foco nisso que você tá querendo aqui agora. A gente pode combinar assim? Vai ter chefe que vai falar não, vai ter chefe que vai falar não. Mas esse aí é o típico e esse aí você tem que começar a pensar em pular fora. Mas independente disso, você começou a trabalhar o quê? A negociação, que é um negócio, menina, que eu não tinha. Sabe como é que uma pessoa se sente quando ela recebe não? Principalmente o chefe e o cliente. Igual uma criança rolando no chão no shopping porque não conseguiu que a mãe comprasse aquele brinquedo que ela tanto queria. Então pra que dizer não só, você pode resolver todos os seus problemas dizendo apenas sim. E eu vou te ensinar mais uma técnica hoje. A primeira coisa que você vai fazer vai ser dizer não. Então essa dica começa com o não. Então o seu chefe fala, você pode entregar esse relatório aqui pra amanhã? Aí você diz não. O cliente fala, você consegue dar um desconto nessa blusinha? Aí você diz não. E aí calma. Aí você vai entender como que aquela pessoa vai receber aquele não. Claro, você não precisa dizer não. Você pode dizer, não, acho que não consigo. Ih, tá fora das minhas prioridades. Ou não vai dar. Ah, você pode ser mais delicado, né? Você não precisa ser... Pra pessoa já levar um... Depois você observa a reação do outro. Se a pessoa aceitar, show, beleza. Menos um problema no mundo. Se ele não aceitar o chefe ou o cliente e te olhar com uma cara assim, ó. Aí vem o sim mais gostoso que você vai dar. Todo mundo gosta de se sentir acolhido. Então o que você vai fazer? Você vai falar, tá, eu vou verificar e eu já te respondo. Então, pra um cliente, por exemplo, que tá querendo um desconto na blusinha, o que que tu vai fazer? Tu vai sair do lugar onde você tá. Você vai pro estoque. Você vai sair da vista dessa pessoa. E você vai falar que tá verificando. E vai lá, vai lá verificar. Você vai verificar? Não. Porque você já sabe que é não. Mas a pessoa vai se sentir bem porque você fez alguma coisa por ela. Você pegou aquela criança e falou assim, calma, tá tudo bem. Deixa eu te pegar no coro, neninho. Aí você vai voltar e vai falar, olha, conversei internamente, não tem como mesmo dar esse desconto. E aí você vai oferecer algo que aquele cliente queira. Tipo, não vai dar pra dar o desconto, mas eu consigo parcelar em 10 vezes pra você. Esse é o máximo que eu consigo fazer por você. E o seu chefe é a mesma coisa. Você disse não, ele olhou pra você com cara feia. Você diz, eu vou ver o que eu consigo fazer por você. Aí tu senta na sua mesa. Você pensa, você faz cara, ó, de pensamento. Tu não tá pensando nada. Você já sabe o que vai dizer, não. Aí tu tá aqui, ó. Aí você vai voltar. E quando você voltar, você vai dizer, olha, eu olhei aqui nas minhas demandas e infelizmente não dá. Mas se a gente trocar essas prioridades aqui, eu consigo te entregar. Chefe, cliente e recrutador. O que mais você tá precisando negociar? Comenta aí que eu gravo um vídeo pra você. E aí Obrigado.